E me convôs sem plano, era sem plano Mas eu sou um top, vamos na luta já e meio Na começo tipo si, sem plano Tempo bata passa, dia não faz e ano Love bata aumentar, tudo bata mudar Já vou entrar na minha vida Mas consigo outra custação Nem boa peração, eu nunca te esqueceu Mas nem que perde emoção, nem que rouba o coração Nem cooperação, nunca te esqueceu Foi sem plano, mas nem cooperação, nunca te esqueceu Foi sem plano, mas Acabo comparando com os MCs M, M, M6 Sabe, mano, nós love again face Face, 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 Facebook Galera, com o barangu de MCs Galera, com o barangu, galera, com o barangu Ma, no dun 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 Didi, sabe, mano, love again face Galera, Facebook, não Espenco, tranca, fúlia, uma gana fúliau Cadade, amaza, menina, mau Tudo na bola e mais Ouvi Nem coopera só Nunca te esqueceu Foi vizem em Panamá Nem coopera só Nunca te esqueceu Foi vizem em Panamá Mica na folha Sem plano E mozada sem plano Sem plano Jogo morando Vizem no cama pra pôr no chão Jogo morando Nem coopera só Nunca te esqueceu Foi vizem em Panamá Nem coopera só Nunca te esqueceu Foi vizem em Panamá Mica na folha Mica na folha Nem coopera só Nunca te esqueceu Foi vizem em Panamá Nem coopera só Nunca te esqueceu Foi vizem em Panamá Mica na folha Mica na folha Mica na folha Mica na folha Mica na folha